Olá pessoal, aqui quem fala é Walter Ferreira, sou Estrutor de Informática do Senac Bahia, sou formado em Análise de Sistemas e conforme combinado, estou disponibilizando as apostilas para o início do nosso curso de Excel 2013. Essas apostilas tem como objetivo servir de apoio em conjunto com as videoaulas que vamos estar postando aqui e nas aulas presenciais. E para todos que querem nos acompanhar aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações para ser alertado sobre os próximos vídeos. Sobre a apostilha de Excel, ela mostra desde abrir o programa, conhecer as guias e as principais ferramentas que vão acelerar os trabalhos até o nível avançado. O Excel permitirá que com alguns comandos simples, você consiga resultados excelentes, economizando muito tempo e trabalho. Esse é o objetivo. A nossa segunda apostila, a de noções básicas de informática, a gente inicia o Windows 7, o mesmo sistema operacional que estão instalados nas máquinas do nosso laboratório. Abordamos nesse material também conhecimentos gerais de informática, tarefas de edição de texto no Word, de criação de planilhas no Excel, criação de apresentações em PowerPoint, enfim, os principais programas que fazem parte do pacote Office, da Microsoft, e tudo começando do começo, como tudo deve ser, né? Tudo do início. Lembrando que teremos exercícios de fixação para aprimorar nosso conhecimento, então é bom baixar realmente essa apostila e dar uma olhadinha, bem com calma, certo? Os links para baixar as apostilas estão na descrição do vídeo aí embaixo. Ambas estão no formato PDF, que significa formato portátil de documento, no formato de arquivo criado pela empresa Adobe, para que qualquer documento seja visualizado independente de qual tenha sido o programa que o originou. Quem não tiver esse programa no PC, disponibilizamos o link aí para baixar, e só lembrando que existem vários outros leitores PDF. O próprio navegador Google Chrome, ele faz a abertura desses arquivos, ok? Quem baixar pelo smartphone, pode estar baixando um app de sua preferência para abrir esse tipo de arquivo. E vamos mostrar como baixar. Veja só, vocês vão clicar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, a apostila de Excel 2013. Vão ser direcionados para essa página. Aqui vocês vão aguardar 5 segundos. E clicar em fechar propaganda. Quando clicar em fechar propaganda, será redirecionada a página do Mega. Podendo assim ser baixado os arquivos, certo? Espero que goste do material e aproveite-se bem. Abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti